Não, a minha caixinha de maquiagem não é necessária. Aqui. Cadê? Achou? Achou? Ah! Olha como é, menina. Ah! Olha a maravilha dele! Olha a maravilha dele! Já fiquei. É imenso. Olha, menina! Olha, que quarto fantástico! Tanto com óculos dentro da bolsa, precisando de outra coisa. Os cinco óculos dentro da bolsa, seis. Olha, Emeliana, você tá chegando num hotel internacional, entendeu? Você só sai daqui direto amanhã pra embarcar. Beleza! Boa noite!